E é isso, Delícia Beleza com vocês, galera, fazendo mais um vídeo de hoje, galera, estamos aqui novamente para o videozinho topzera de Realm Reel no canal E hoje vamos explodir frangos, moleque, sim, pra quem não viu, ontem eu postei um vídeo, tá ligado, relembrando uma classe que tinha no Realm Que era muito apelona, era muito boa, realmente, mas era muito apelação, tá ligado E aí, por conta deles não conseguirem equilibrar, né, essa classe com relação às outras, eles acabaram tendo que tirar E hoje a gente vai usar a arma que era dessa classe, galera, que era a arma lendária da classe, que é basicamente uma granadeira A famosa explode frango, moleque, explode galinha, então, se você quiser ver esse vídeo, se você tá afim, se você tá muito ansioso Fala, meu Deus do céu, esse vídeo vai ser épico, já deixa o seu like, já se inscreve no canal aí também, beleza Então, de qualquer forma, só vamos, let it go, lembrando que estamos tendo vídeo aqui todos os dias, às 10 horas da manhã Eu vou até marcar aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, hum, 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 acho que eu vou marcar a Fungal Forest, hein, mano Não, acho que eu vou pra Morada de Sentinela, ó, é, melhor E aí, como é que se diz? E aí você deixa o seu like e vai ajudar bastante, beleza Todos os dias, às 10 horas da manhã, tá saindo vídeo aqui no canal e um bagulho bem bacana, eu tô gostando muito do feedback de vocês Mesmo que eu tô agora, nesse momento, na praia, chapuletando a fimose, tá bom, bronzeando a fimose Opa, já vai ser a primeira cidade, só vamos, só vamos Ela, gente, infelizmente, a gente vai ter que contar muito com a sorte, tá ligado? Pra poder conseguir essa arma, porque ela realmente é bem, bem difícil de encontrar, tá ligado, não dá pra forjar Porque não tem alguma classe que dá pra fazer ela, então a gente basicamente vai ficar correndo atrás de drop E ficar, sei lá, torcendo pra vir nos baús, porque vai ser de uma forma bem aleatória mesmo que a gente vai conseguir usar ela E aí você deve estar se perguntando, mas por que você tá indo com a classe de sniper, Guga, de assassino? Essa pergunta eu te respondo, Moisés, eu estou indo com essa classe porque basicamente eu quero forjar a sniper dele Tá ligado? Que aí fica bem mais difícil, fica bem maior o teor de dificuldade do vídeo, tá ligado? Porque ou eu vou acertar a granadeira, que eu já não sou muito bom, mas ela é muito boa, tá ligado? Quando dá certo Ou eu tenho que acertar o tiro de sniper, tá ligado? Então, das duas, uma Então já vai deixando seu like e só vamos, moleque Acho que aqui em cima tem um baúzinho show Tá, nada de interessante Achei que ia cair bastante gente aqui por conta de ser a primeira cidade, mas... Até agora nada Até agora só as sombras O famoso, as fumaças falaram por mim Vambora, vambora, abre o baú Tá, habilidade de rede eu não gosto Na real eu não gosto de nenhuma dessas duas, né? Mas... Na dúvida eu prefiro essa outra aqui Eu sei o que eu estou comendo para o dinheirinho Eu digo adeus e não esquece, nós temos que ir Tá, ele tinha essa shotgun aqui Mas não, não vou pegar não É melhor eu juntar chards pra eu poder forjar Eu sei que a shotgun é uma arma que vocês sabem que eu odeio jogar, inclusive Opa, boa Aí já troca aqui Inclusive em breve vai ter um vídeo aí jogando de shotgun Shotgun branca ainda, hein, moleque Shotgun branca, será que a gente... Opa O que que atirou e tá correndo agora, hein, pera? O que que atirou e tá correndo? Ah Peidou na minha, né, danada Oxi, falta de respeito O Timólico vem, atira em mim Não paga um drink Não faz nada E quer sair fora, como se nada tivesse acontecido Tá, vou pegar essa daqui porque agora já tenho bastante poção de... De vida E aí querendo não, essa habilidade não vai ser tão necessária Deixa eu ver se não tem nenhum perdido por aqui, né De repente Tá, beleza Vamos pra forja, mano Que a gente faz pelo menos a nossa sniper E aí já continua procurando Ou então faz algumas outras coisas Depois faz a arma, enfim Ia ser muito épico se a gente conseguisse achar, tipo, logo de cara, tá ligado? Eu ficaria bem feliz Mas, como eu disse, é muito difícil mesmo Tá de boa, faz essa poção aqui Faz runa É, eu não vou fazer arma agora, não Não vou fazer armas Tá, beleza Por aqui eu acho que não vai ter nada O que eu queria mesmo também era o voo da maga, mano Porque essa piscada do assassino... Não, mas beleza Vai, vamos jogar com a piscada do assassino hoje Eu sempre reclamo da coitada Mas vamos tentar ganhar usando ela Ficou pronto Espero que não tenha nenhum cara ali em cima Tem lugares para ir Vamos, vamos, vamos Let it go O que será que veio? Ah, beleza Runa de recarga, tá Isso daqui ajuda bastante É, moleque Complicate Beleza Vamos pra essa outra cidadezinha aqui do lado Porque creio eu que eu já passei Se eu não passei em tudo Passei na maioria 90% desse Desse lugar aqui, tá ligado? Eu também não quero ficar enrolando demais Porque, né Não é interessante Beleza Vambora 4 minutos de partida 42 vivos Geralmente a galera tá morrendo muito rápido no começo, mano Opa, acho que eu vi um vulto de um cara ali, hein Deixa eu ver se é Na real, acho que nessa partezinha aqui da cidade Acho que eu não vim, né Porque esse que é o foda, mano É umas construções gigantes Só que aí dá medo de entrar e não ter nada Nesse daqui Aí quebra Mesma coisa que não ter, né Ó, tipo, você anda pra caramba Um monte de negócio pra não ter nada, velho Muito frustrante esse tipo de coisa Tá, mas beleza Vamos lá pra outra cidade, então E a gente vê se consegue desenrolar alguma coisa lá Porque até agora eu não vi onde foi que caiu o baú Não sei se caiu o baú, né Mas geralmente cai, tipo, sei lá Com 2 ou 3 minutos de partida É, por aqui também Nada de baú 0, 0 Antigamente eu tinha a teoria de que os melhores itens Você encontrava, tipo, nos lugares mais afastados Tá ligado? Nossa, acho que eu nunca vim aqui É muito afastado mesmo Só que aí depois eu percebi que não é isso Não tem nada a ver É bem aleatório mesmo Acho que pra essa... Ah, foi nessa coisa aqui que fechou um dos últimos vídeos, né E beleza, né, meu Vambora Vambora que o bagulho tá louco, mano É, aqui já passou caro, mas tem baú É, quebra, quebra Famoso rada, rada, jaykit Boa, foguinho top Sensacional É, quebra isso daqui Que não é interessante Vem arma, vem, vem Vem, granadeira Nunca te pedi nada Gosto tanto de ti Ah, mentira Que caiu um baú lá em morado de sentinela Vou voltar pra lá, velho Nossa, mano Se eu tivesse ficado lá Eu tenho certeza que não cairia, mano De tão azarado que eu sou De tão azarado que eu sou, meu É, vamos pra lá mesmo, mano Eu sei que querendo não é meio chato Ficar voltando pra outra Pra mesma cidade, né Mas A gente tá atrás da nossa granadeira, mano Eu quero matar o mínimo possível Antes de eu conseguir achá-la Porque aí, senão Sempre vai ter aquele carinha chato Ele vai falar Ai, mas você fala que é gameplay Não joga com a arma e não joga com a arma Respeita a minha história, rapá Aquela não é querendo meter o louco Mocotário Tá, beleza Acho que não vai vir ninguém aqui mesmo Acho que não caiu ninguém aqui Muito estranho não ter caído ninguém aqui no começo, mano Geralmente sempre cai, tá ligado? Em todo o Battle Royale é assim Tipo, as primeiras cidades são sempre mais populosas Tá, vamos lá, vamos lá Vem, granadeira Vem, granadeira Nossa, não veio nenhuma arma Ah, veio uma Poison Pistol, mas Ah, mano Que droga, viu, velho Eu queria a nossa A nossa bombeirina lá A nossa Moisés, cara Que droga, hein, mano Tá, mas de boa Vambora Vamos partir pra Pra próxima cidade Sem ficar enrolando também Na verdade eu vou pra cá, ó Porque ali naquela outra partezinha Eu já passei Então vou fazer um caminho diferente agora E sempre ficar de olho no minimapa Porque, né Nunca se sabe quando pode cair um baú Também ficar de olho no céu, né Porque passa o Zeppelin Ele vai e dropa É, aqui tem o Duende, hein Acho que no Duende também a gente consegue Vamos ver Cadê tu, Duende? Tá pra cá Pra mim Quando eu tenho pulo É saltar na frente dele Tá ligado? Boa Ó, acho que caiu, hein Acho que dropou Boa, moleque Então pra ficar um pouquinho mais difícil Mano, vamos de Poison Pistol Não Pra ficar difícil de Poison Pistol Tá sacanagem, né Vamos Com essa daqui então E agora com a Granadeira, moleque Agora se liga no Nossa, e caiu outro baú aqui na frente Parece que nossa sorte tá mudando, hein, galera Ai, pega e morre por um bote Parece que nossa sorte está mudando, hein Ó, vamos de Coisa de Galinha Tá, essas outras coisas aqui Eu não quero Tá, então vamos lá pra Pra essa Forja aqui Pra poder fazer Poção Mano, agora eu tô Agora eu tô feliz, mano De verdade, agora eu tô feliz Agora eu vou me focar em ganhar mesmo Porque Realmente é muito difícil encontrar essa arma, gente E no caso ela tá na Raridade Épica Como vocês estão vendo aqui Porém ela tem na Lendária também Tá ligado que se eu não me engano Ela ficou com o elemento de fogo Quê? Nossa, que bug foi esse, velho Que eu voltei à vida Vocês viram isso, mano? Eu tava dentro da Forja E o bagulho voltou Tipo, não foi bagulho de conexão Porque se fosse, tipo Ficaria travando pra caramba Eu acho que Opa, ó Se liga Olha o quanto de dano 730 É muita coisa Ela é muito forte Só que você tem que saber jogar com ela Porque, tipo A área que ela pega Não é tão grande Tá ligado? E é É bem difícil de acertar Às vezes, mano Ainda mais o cara Tá em movimento Se você nunca foi bom De granadeira Igual eu Beleza Vambora, vambora, vambora Tá aqui, mano É isso que é o complicado, né, mano? A gente vê um duende Fala Vou ficar de boa Aí, boa 730 Aí, boa Aparentemente ele bugou, hein? Boa Tá, vou pegar essas runas Todas aqui Não, eu quero runa, cara Sai fora É, mano Tá começando a fechar Mas como tá perto, velho Vambora, mano Eu não tô com a quantidade máxima De runa, cara Oxe, que bugado, mano Ó Ah, tá Eu já tenho isso Achei que tava com a quantidade máxima Tá, um minuto, mano Não sei, velho Não, é melhor a gente ir pra Jade Gardens Porque A gente vai acabar tomando um dano desnecessário Pra essa safe, tá ligado? E aí, querendo ou não Você vai Sei lá, tá ligado? Pode acabar prejudicando Porque a gente não tá com Com bagulho, tá ligado? Com aquela coisa de De reparo passivo Com aquela runa de reparo passivo Então se a gente tomar um dano Pra safe aqui Isso daqui vai fazer muita falta Pra gente Na hora de tretar com o cara, né? Vocês tão ligado Quão raro é poção de armadura Nesse jogo Inclusive em breve Muito em breve Vai ser um vídeo aí no canal Pra ajudar vocês Que não conseguem achar facilmente Poções de cura, mano De verdade É um vídeo Que isso? Tem um cara em cima do muro ali? Ah não É um boguzinho Tipo, é uma coisa que Mano, acho que vai ajudar 150%, tá ligado? Vocês Uma coisa que depois que eu descobri Eu ganhei muito mais partida Tá ligado? Então fica esperto aí no canal E só vamos Demorou? 10 jogadores só? Caraca Aqui já passou gente Mas não tem mais nada de interessante Poção Vamos ver se vem a nossa sniper Ih, runa De repente vem a nossa sniper A gente pode estar utilizando ela, né? Agora se vira para um pistol Eu quebro Quebro isso daqui Provavelmente vai vir uns caras Para cá, eu acho Nossa, até morrer de um queixo Aqui tudo A gente já tem Vambora, galera Vamos ganhar no bagulho Mano, não fechei nenhuma forja Top Ah, após um pistol Não quero Quando eu te queria Você não vinha, né? Sua safada Vambora Vambora, vambora Então Hashtag Partiu, né, meu? Hashtag Partiu, mano Vamos tentar sempre se manter em high ground Com isso daqui, gente Porque é a melhor coisa que você faz da sua vida, mano Quando você está com essa Com essa granadeira De verdade Melhor coisa, mano Mantém em high ground Pá Vai administrando Aí caiu um drop Mas caiu, tipo, na beirada da Da fog The fog Sets in É, tipo, não sei Mas por aqui Acho que não vai ter cara É, vai ter os caras mais por aqui mesmo Ali pra frente também, né? Pra cá Vai ter muito cara Saindo de fungal forte também Então por isso eu vou ficar aqui em cima Tá ligado? E é nessas, mano Tipo, vai jogando É muito bacana mesmo Atualmente Pelo menos é o que eu acho, né, mano? Eu tenho quase certeza Que não dá pra Forjar ela Com nenhuma classe Porque Basicamente, ó Com a de guerreiro Pode vir a espada O martelo Ou o machado Com a de caçador Pode vir o arco longo O arco pesado Ou o arco rápido Né? Que seria arco rápido Ó, ali, ó Nossa primeira vítima Se liga E o cara tá de paz Um pisco Vai complicar um pouquinho Paceta Viu, ó Esse é um dos motivos Que faz eu Que fazem eu desgostar Desse saltinho dele aqui Haha, moleque Se você não morre pra mim Você morre pra minha bomba Tem essa não Aí, eu vou trocar, mano De verdade, gente Tentei ao máximo Mas é muito bosta, mano Esse Moisés Aqui, boa Tem três jogadores restantes Nossa, tá grande A safe ainda, hein, mano? O nome do cara é Tiro, tiro, tiro Vou matar ele, então Ele não quer Tiro, tiro, tiro Vai tomar Infelizmente o carinha Ele não tinha muita Não tinha poção, né Não tinha nada de poção Na real Tiro, tô tentando O cara gemendo daqui, ó Aqui Aí, viu Quando o cara tá em movimento Se torna muito mais complicado Caralho, pisco Caralho, tô um peido da morte Seu principal erro foi ter trocado Após um pistol, moleque Devia ter continuado com ela, cara Se você tivesse continuado Com a Poison Pistol Com certeza você teria me matado Isso eu te garanto De verdade, cara E eu nem sei Se o que eu matei Foi o tiro, tiro, tiro Nem sei, cara Mas de boa, né, moleque Vambora Partiu lá pra... Quê? Morreu pra né, vó? Ah, beleza Acho que foi o tiro, tiro, tiro Que eu matei mesmo Mas, enfim Não foi uma partida tão frenética assim, né Como vocês curtem Matei quatro inimigos Querendo ou não É, foi até um número bacana, né Se a gente parar pra pensar Que a gente pegou A nossa queridíssima granadeira No final, né Infelizmente Mas de qualquer forma Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aí E comenta o que você achou, beleza? O vídeo que eu falei Com relação ao engenheiro Vai tá aparecendo aqui na tela final Então só clicar aí Vai lá, assiste Se você não conhece essa classe E tamo junto, beleza? Um abraço a todos Valeu, falou Fui!